Olha, e pessoas com deficiência que deveriam ter gratuidade do transporte coletivo sofrem para pagar passagem da região metropolitana. As famílias já procuraram diversos órgãos, mas não conseguiram emitir a carteira de passe livre. Olha o sufoco, vamos ver. Todos os dias, a Alexandra precisa levar o filho dela de Pedro Leopoldo até Belo Horizonte para fazer fisioterapia. Matheus tem 23 anos, é autista e tem direito ao passe livre no transporte coletivo. Por ser epilético, a acompanhante do rapaz também não precisa pagar pelas passagens de ônibus. Mas não é isso que acontece. Ao ponto de quererem colocar meu filho para fora, falou que ele não ia descer enquanto não pagasse a passagem, e falou que não aceitaram a carteirinha dele, então ele passou sérios problemas dentro dos ônibus. O jovem possui a carteira de identificação do passe livre federal, que garante a gratuidade nos ônibus interestaduais. Mas para circular entre Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, e também dentro dos dois municípios, são exigidos mais dois documentos. O BH Bus, e tem um cartão ótimo. E esses cartões, um depende do outro para ser feito. Eu não tenho como fazer um primeiro com a documentação, depois ele vai emitir outro e assim por vez. De acordo com a BH Trans, a prefeitura de Pedro Leopoldo possui convênio com Belo Horizonte para concessão de gratuidade a pessoas com deficiência no transporte coletivo. Em nota, o órgão informou que os moradores devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social de Pedro Leopoldo para conseguir o benefício, que será encaminhado à BH Trans para análise. Mas Alexandra afirma que já percorreu todos os órgãos responsáveis pela emissão dos documentos e até agora não foi atendida. Ela diz que a explicação seria a falta de peritos na cidade onde mora, para dar sequência na papelada. Ele tinha que passar por um perito, então só o perito pode ter essa autonomia de falar se ele tem direito ou não. Mas como a cidade não tem um perito, está nessa confusão de nunca resolver. A Graciele enfrenta o mesmo problema. Ela leva a irmã, Graciane, para estudar na APAE em Belo Horizonte. As duas já procuraram ajuda em vários locais, sem sucesso. Eu já procurei o CRAS, aqui do centro de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Procurei a promotoria, procurei outros órgãos públicos e não tivemos resposta nenhuma até hoje. Não nos dão assim nenhuma solução, nenhum parecer, nada. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano informou que as perícias para concessão do benefício de gratuidade são realizadas pelo sistema municipal, o Transfácil, e caso aceitas, são repassadas ao consórcio ótimo. Enquanto não conseguem o laudo de um profissional, as famílias sofrem para pagar as passagens diárias entre Pedro Leopoldo e BH. Por ser de família humilde, nós não temos condições de estar pagando a passagem dela todo dia, entendeu? Para ir e voltar. É um custo muito caro, muito alto para a gente. A gente pede para que olhe um pouquinho para essas pessoas que fazem uma diferença enorme. Não é para ficar passeando de ônibus. É justamente para a gente ter esse deslocamento por necessidade, por qualidade de vida de todos eles. Olha, nós procuramos a Prefeitura de Pedro Leopoldo e informou que o convênio com a BH Trans esteve suspenso em 2019, mas foi regularizado em maio deste ano. Os usuários devem entrar em contato com o CRAS mais próximo para atualizar a documentação necessária.